Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Exulte o céu com louvores e a terra cante vitória. Dos enviados de Cristo, os astros narram a glória. Ó vós juízes dos tempos, luz verdadeira do mundo. Dos corações que suplicam, ouve o grito profundo. Dizendo só uma palavra, os céus fechais ou abris. Mandai que sejam desfeitos, de nossa culpa os larges. A vossa voz obedece em enfermidade e saúde. Sarai-nos salva tão frágil e dai-nos paz e virtude. E quando Cristo vier, no fim dos tempos julgar. Nas alegrias eternas, possamos nós partilhar. Louvor e glória ao Deus vivo, que em vós nos deu sua luz. O evangelho da vida, que para o céu nos conduz. Jesus viu a Pedro e André, e os chamou para junto dizer... Guardei a minha fé mesmo dizendo... É demais o sofrimento em minha vida... Confiei quando dizia na aflição... Todo homem é mentiroso, todo homem... Que poderei atribuir ao Senhor Deus... Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor... Eleva o cálice da minha salvação... Invocando o nome santo do Senhor... Vou cumprir minhas promessas ao Senhor... Na presença de seu povo reunido... É sentida por demais pelo Senhor... A morte de seus santos, seus amigos... Eis que sou o vosso servo, ó Senhor... Vosso servo que nasceu de vossa serva... Mas me quebrastes os grilhões da escravidão... Por isso oferto um sacrifício de louvor... Invocando o nome santo do Senhor... Vou cumprir minhas promessas ao Senhor... Na presença de seu povo reunido... Nos átrios da casa do Senhor... Em teu meio a cidade de Sião... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Como era no princípio, agora e sempre... Amém! Jesus viu a Pedro e André... E os chamou para junto de si... Disse a eles o Senhor... Vinde comigo... E pescadores de homens vos farei... Quando o Senhor reconduziu nossos cativos... Pareciamos sonhar... Encheu-se de sorriso nossa boca... Nossos lábios de canções... Entre os gentios se dizia maravilhas... Fez com eles o Senhor... Sem maravilhas fez conosco o Senhor... E exultemos de alegria... Mudai a nossa sorte, ó Senhor... Como torrentes no deserto... Os que lançam as sementes entre lágrimas... Seifarão com alegria... Chorando de tristeza sairão... Espalhando suas sementes... Cantando de alegria voltarão... Carregando os seus peixes... Demos glória a Deus Pai onipotente... E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso... E ao Espírito que habita em nosso peito... Pelos séculos dos séculos... Amém... Diz-se a eles o Senhor... Vinde comigo... E pescadores de homens vos farei... Deixaram suas redes e a barca... E logo eles seguirão a Jesus... Bendito e louvado seja Deus... O Pai de Jesus Cristo Senhor nosso... Que do alto céu nos abençoem Jesus Cristo... Com bênção espiritual de toda sorte... Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu... Já bem antes de o mundo ser criado... Para que fôssemos perante a Sua face... Se imaculais santos pelo amor... Por livre decisão de Sua vontade... Predestinou-nos através de Jesus Cristo... A sermos nele os Seus filhos adotivos... Para o louvor e para a glória de Sua graça... Que em Seu Filho bem amado nos dói... É nele que nós temos redenção... Dos pecados remissão pelo Seu sangue... Sua graça transportante inesgotável... Deus derrama sobre nós com abundância... De saber e inteligência nos dotando... E assim Ele nos deu a conhecer... O mistério de Seu plano e Sua vontade... Que propuseram em Seu querer benevolente... Na plenitude dos tempos realizar... O designo de em Cristo reunir... Todas as coisas as da terra e as do céu... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Como era no princípio, agora e sempre... Amém! Deixaram suas redes e a barca... E logo eles seguirão a Jesus... Cristo instituiu alguns como apóstolos... Outros como profetas... Outros ainda como evangelistas... Outros, enfim... Como pastores e mestres... Assim, Ele capacitou os santos para o ministério... Para edificar o corpo de Cristo... Até que cheguemos todos juntos... A unidade da fé... E do conhecimento do Filho de Deus... Ao estado do homem perfeito... E a estatura de Cristo... Em sua plenitude... Anunciai entre as nações... A glória do Senhor... Anunciai entre as nações... A glória do Senhor... A glória do Senhor... E as suas maravilhas... Entre os povos do universo... A glória do Senhor... A glória do Senhor... Glória ao Pai... E ao Filho... E ao Espírito Santo... Anunciai entre as nações... Anunciai entre as nações... A glória do Senhor... Santo André... Santo André... Servo de Cristo... Digno apóstolo de Deus... De São Pedro... Sois irmão... Companheiro em seu martírio... A minha alma... A minha alma engrandece ao Senhor... E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador... Pois Ele viu a pequenez de sua serva... Desde agora gerações... Hão de chamar-me de bendita... O Poderoso fez em mim maravilhas... E Santo é o Seu nome... Seu amor de geração em geração... Chega a todos que o respeitam... Demonstrou o poder de Seu braço... Despeçou os orgulhosos... Derrubou os poderosos de Seus tronos... E os humildes exaltou... De bem saciou os famintos... E despediu sem nada os ricos... Acolheu Israel, Seu servidor... Fiel ao Seu amor... Como havia prometido aos nossos pais... Em favor de Abraão... E de seus filhos para sempre... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo... Como era no princípio... Agora e sempre... Amém... Santo André, servo de Cristo... Digno apóstolo de Deus... De São Pedro sois irmão... Companheiro em seu martírio... Irmãos... Edificados sobre o fundamento dos apóstolos... Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso... Em favor de Seu povo santo... E digamos... Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja... Vós quisestes, ó Pai... Que o vosso Filho ressuscitado dos mortos... Aparecesse em primeiro lugar aos apóstolos... Fazer de nós testemunhas do vosso Filho... Até os cofins da terra... Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja... Vós, que enviastes vosso Filho ao mundo... Para evangelizar os pobres... Fazer que o Evangelho seja pregado a toda criatura... Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja... Vós, que enviastes vosso Filho... Para semear a palavra do reino... Concedem-nos colher na alegria... Os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho... Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja... Vós, que enviastes vosso Filho... Para reconciliar o mundo convosco pelo seu sangue... Fazer que todos nós colaboremos... Na obra da reconciliação... De toda a humanidade... Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja... Vós, que glorificastes vosso Filho... A vossa direita nos céus... Recebei no reino da felicidade eterna... Os nossos irmãos e irmãs falecidos... Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja... Digamos agora, todos juntos, a oração que Cristo nos entregou... Como modelo de toda a oração... Inclusiva no reino... Env Promise Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela no citerna, a Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado e de forma tão inconstante, seguimos Teu amado Filho Jesus.